Bom dia, bom dia com alegria, bom dia para todos nós. Vou fazer aqui um vídeo meio que rápido, não muito grande, porque aqui hoje o manceio de chuva, aqui no Tocantins, a partir de agora é o tempo da nossa chuva, né? Então hoje aqui o manceio de chuva, está chovendo, uma chuvinha fina, meio que aqui é colada, desde madrugada que chove, mas tá bom, né? Graças a Deus, esse é o nosso tempo da chuva. Eu quero mostrar para vocês como que estão minhas meninas, como que o tempo está por aqui, como que estamos. Então desde já quero pedir a todos vocês que deixem seu like, que se inscrevam no canal, comente, compartilhe e vamos lá, né? Com a chuva tá que tá, chovendo, aquela chuvinha fina, tô aqui me molhando, mas tá chovendo, chuva, 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 deixa chover, né? As plantinhas agradecem, nós também, posta de chuva, todos nós e as plantas, imagine elas. Eu quero mostrar para vocês aqui rapidinho como que elas estão, né? Com chuva, chuva, já tem uns dias aqui chovendo, chove, abre um solzinho, chove, abre um solzinho, depois a chuva vem de novo e assim vai, ó, tá chovendo, chuva tá caindo, ó. Chuvinha fina, garoinha, uma hora engrossa, outra hora afina, mas tá chovendo, né? Mas tá bom, tudo que vem do céu é bem-vindo, tudo que Deus manda para nós é bem-vindo, né? Estamos precisando mesmo, é o tempo da nossa chuva, para quem mora aqui no norte sabe que essa época agora é a época da chuva, e é assim, chuvinha boa, maravilhosa. Então, vou fazer um videozinho aqui para vocês, meio que rápido, né? Só para mostrar para vocês como que elas estão aqui, para não perder o costume de fazer vídeo. Olha a chuva, olha. A chuva tá caindo. Minha estapele amarela tá aqui aberta, duas, esse lado tá uma. Deixa eu arrodear aqui do outro lado, para mostrar para vocês como que tá do outro lado a outra, bem abertona. Essa aqui é a estapele estrela amarela. Olha só. Chuva, chuva, chuva. Eita, menina. Deixa eu arrodear mais por ali, que eu tô toda me molhando aqui na chuva. Mas não quero deixar vocês sem vídeo, né? Meu celular também tá molhando. Vou fazer aqui um vídeo meio que rápido, meio que... Que hoje eu não peguei nem o guarda-chuva, né? É bom. Assim como as plantas tomam chuva, eu também tenho que tomar um pouco de chuva. Eita Deus. Mas tá boa a chuvinha. Tudo que vem do Senhor é bem-vindo. Desde cinco horas da manhã, que tá caindo água aqui, tá chovendo. Uma chuvinha boa, maravilhosa. Olha aqui. Minha lobívia continua com a flor aberta. Hoje foi que ela amanheceu bem aberta. Linda. Maravilhosa. Hoje foi que elas se abriram. Gente, uma coisa eu quero contar pra vocês, meio que rápida aqui na chuva, né? Que aconteceu em pré-visto comigo aqui os dias que eu deixei. Esse cacto aqui, na chuva aqui. Agora eu sei que ele não aguenta chuva, né? Antes de colocar a cobertura. Ontem eu fui dar uma olhada nele e você nem percebe. Quando eu peguei numa perninha dele, tava todo desmanchando. Tô tentando ver se eu consigo salvar essas bolinhas aqui, ó. Ele não aguenta chuva, não aguenta de jeito nenhum. Então tem que ter o máximo cuidado, o máximo cuidado. Tem planta que não suporta chuva, umidade. Meu substrato aqui não é muito bom. Porque a gente não encontra substrato bom aqui. Né? Aí tive esse impré-visto. Mas eu vou ver se eu consigo salvar esses pouquinho aí. Tô tentando, né? Vamos ver. Pois é, gente. Então tá bom. Que Deus abençoe a todos. Dê um bom dia. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Um abraço a todos. Fica com Deus. E tchau, tchau. Que eu vou ter que parar por aqui, né? Que a chuva já tá bem se engrossando. Mais um pouquinho. Chove e para. Então fique com Deus. E até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.